Música Música Vai 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 Corre 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 Vai 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 Thiago Vai Thiago Thiago Vai para Thiago Vai Thiago É! Agora o Hattah que vai jogar Vai ser no mínimo Divertido É, vai ser muito... É, vai ser muito... Ninguém perigosa Só tem mim Eles se retiram, cara Pra eu passar Engraçado É, aquele kart, cara É, a banda azul, né Os caras respeitam aqui Eu não trouvam nenhum, cara Eu usei, cara Tu tinha três Eu usei Tu tinha três Eu sei Eu não trouvam nenhum Eu usei É burro, cara Não é? É Nossa Tá na alma, rapaz Cuidado É tipo a última vida no Super Mario Não pensa nisso, não Não pensa nisso, não Vê se tu tá, tudo é cheia Tudo é cheia Tudo é cheia Tô com vida cheia, eu posso bater, né? Vida cheia, vida cheia! Vida cheia! Que isso? Vida cheia! Caraca! Puta! Não, eu tenho vontade de passar dessa fase, cara. Não preciso eu ter vontade de passar, eu vou passar. Mas eu reconheci essa fase como muito passada. Passada? Olha esses caras, velho! Esse jogo sai da frente, porra! Não dá licença, porra! Não tem bandeira azul, né? Toma no cu! Ó, rapaz, vai! Agora não deve passar, não. Beleza, não. Ah, tá bom. Iá! Cadê meu rival? É esse cara aí? Passei! Caralho! Não, 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 não. Elogio não! Não! Caralho! Ô, tá vendo, cara? Falei, cara! Falei, cara! Onde eu vou parar agora? Tá perto do rosto que quica, né? Ai, meu Deus. Aí! Caralho, eu tava muito bem, cara! Pô, eu era o melhor de todos! Caralho! Tá quicando muito! Caralho! Olha que decadência rápida, cara! Em uma volta só eu já chego nesse ponto! Ai, gasolina! Gasolina! É uma nave! Nossa! Caralho! 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 Tira essa aí! Feio, feio de novo, cara! Caralho! Acabou, cara! Era a última vida! Era a última! Ah! Porra, cara! Crash Out! Caralho! Mas vamos lá! Sem introdução, vamos jogar! Vamos ao que interessa! É o player Thiago que vai começar a luta! Tipo, quais são os controles, cara? Já perdeu a água! Como é que usa essa? Pra cima e... e... espada! Acabou? Ah! Tá acabando! Hum... Vai! Hum... Vai, cara! Ele só faz isso! Aí! Uuuuuh! Caralho! Ai, meu Deus! Ih! É o Jack! É o Jack! É o Jack, rapaz! Caraca! É o Jack! Lembra dele? Eu lembro! Péssimos momentos passamos... Há 20 anos acho que eu não vejo o Jack! É, né? Mentira! Uuuuuh! Sobe agora! Ihhh! Ele não grudou! Nossa, pra caralho! Uma parte! Hum... Caraca! Os irmãos martelo, ué! Ah! Ai, ai! Perdeu! Perdeu! Caralho! Me dá, me dá! Caralho! Me dá, me dá! Caralho! Caralho! Ah! Game over já! Cadê eu continuar aí? Não tem! Que isso? Caralho! Caralho! Agora vai brotar um soldado aí, cuidado! É, agora ninguém vai brotar! Hum! Puta merda! Vai cair! Tô vendo que vai cair! Puta merda! Caralho! Não adianta ficar em silêncio! Caralho! Você nem passou da segunda fase! Boa! Puta merda! O cara foi colocado ali estrategicamente, cara! Como passa desse cara, velho? Vê se tem arma boa aí! Tô tentando verificar, mas o cara não deixa! Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Ah! Hum! Se eu engano, mano! Vai, 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 vai! Caralho! Caralho! Perdi minha mana! Fudeu! 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 Ai! Mano! Até pareceu o Speedrun se eu jogando assim! Até pareceu? Pareceu! Ficou muito igual, não! Só pareceu! E agora? Merda! Pois é, rapaz! Vamos parar com esse jogo, cara! É uma por honra! Vamos passar dessa fase, pelo menos! Eu vou conseguir agora! Tá tranquilo! Tô perda! Tô perda! Tô perda! Tô perda! Tô perda! Não! Tô perda! Tô perda! Eita! Fudeu! Aaaaah! Abaixa! Aaaaaah! Chega! Chega! Não! Vai que dá! Vai que dá! Aaaaaah! Você não pulou! Eu acho que ia ser de pular! Tô perda! pular ué, acabou? acabou já, cara é isso ai, neguinho aaaaaaah é isso ai, gente, a gente para por aqui mano, teu cu para, rapai ai, família família, quer, quer briga de rua briga de rua aaaaaaah aaaaaaah ai, tu vai perder aaaaaaah joga direito não a duque eu vou administrar essa vantagem vai aguentar os 90 segundos assim tu vê ai, a máquina usa o controle turbo tu viu quanto chute a ver cara foi ilong ele é muito rápido defendeu só a bolinha todos os chutes dele conectam menos os seus isso é ilógico ai, errou super, bolinha, bolinha bolinha eu to tentando bolinha 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 aaaaaaah você se aproximou, cara se ficasse no teu canto você não chegava que isso só assim para eu me mover é mentidão meu deus aaaaaaah 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 vem pro céu vem pro céu vem pro céu vem pro céu e o o metagame dele no ar é melhor é e metanite metanite e o a pitch ai o 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